...feio da espontaneidade do Júlio. Olá. Pois é, tá. Filipe, não te sentes. Não é preciso. Só a liga para 15. Do Idlos. Tens consciência disso. Tu és um dos 15. Parabéns. Agora que já estás mais calmo... Agora que já estás mais calmo, me imagino eu... Não portas-te cantar que a Roberta que a tu ouvi cantar. Não precisas de cantar, que já passaste, não é? Mas a Roberta que a tu ouvi cantar... Tem mais várias pessoas que gostam mais que a tu ouvi cantar. Isso seria um prazer. Se conseguís, não é? Ouvi dizer que o nosso amor acabou. Mas eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem. E ao que eu vejo, tudo foi para ti. Uma estúpida canção que só eu ouvi. E eu fiquei com tanto para dar agora. Não vai se achar nada bem que eu pague, contem, vai, vai. A festa do Filipe está dependendo do que acontecerá à sua amiga de infância. A Carolina é próxima a saber o seu destino nesta caminhada. Próximo. Por acaso estou. É. Próximo. 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 Cláudia. Próximo. Próximo. Vamo-nos por baixo. Obrigada. Eu prometo que vou portar bem a nossa casa. Até lá se melhora se quiser. Até lá se melhora. Vamo-vamo-vos. Não tive que cantar nem nada! Já podem comemorar! Passaram os dois à próxima fase do exercício! Tchau. O que é isso?